Música Oi galera Vizinho na VB12 Saindo com a aventura Avoante Saindo com a aventurazinha aí Fazer uma espera de avante Na bebida Olha o que é que nós consegue aí Pegar umas avantes ali na bebida Vamos na fazenda de um amigo meu Convidou aí o açude a estar secando Pouca água E as avantes estão baixando lá com força Estão esperadas lá E o vento de hoje nós consegue aí Valeu? Tamo junto Se inscreve no canal Compartilha O Snipe VB12 Tamo junto Galerinha O Snipe VB12 aqui Iniciando Onde é que nós vamos ali Fazer uma espera de avante Nessa mata aqui Açude aqui de um colega meu Disse que tem umas bebendo aqui Olha o que é que nós faz aí Aprocesso O que é isso? 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 O que é isso?